E aí galera, beleza? Aqui é o Duque. Vamos fazer aqui mais um iPhone 4S. Super completo. Bora Mauro! E aí, esse celular aí? Sai ou não sai? Aqui tá engraçado, cara. Eu tô com uma meia dúzia, mas... Eu acho que a meia dúzia não paga na banda de um bom não. Olha ele aqui, saiu o voz, hein? Saiu? Saiu o voz. Aí sim, tá prendendo. Ai, senhor. Vamos abrir uma loja lá em Fortaleza, hein? Aí sim, eu vou junto. Ceará é nóis. Vira da Sátima, não. Vou de pouco e arrumando celular. Ai, meu Deus. Aí sim, eu vou junto com a tua palavra, fala o tempo todo. Eu não tenho nada, nem sei, mas eu tenho um santo forte, alegria no meu. E eu só te agradeço todo o tempo ter mudado você. O tempo é... A vida é uma lição. E um dia a gente cresce, conhece nossa essência. E ganha experiência e aprende o que é raiz. Então cria consciência. Tem gente que reclama da vida, o tempo todo mais além da vida. É que eu tô ouvindo, já que eu fiz de perto, quem tem que recabar. Porque eu conheci o próprio povo na pele. O poder, infelizmente, a gente tem que tá ligado o tempo inteiro. Ligado com os primatas, também nos batos secos. E acho que eu tô me ouvindo, porque a vida é assim. Tá me ouvindo? Sim, eu sou pra mim e eu sou. Tá me ouvindo? Mas eu sei que vai chover, eu me sinto quando eu vejo. Tá ouvindo alguém pra voz aí? Tá bom, tchau. Depois cê me liga. Agora não. Tá rouco aqui, hein? Aqui não dá pra ouvir nada. Tá teando? É, estourado. Põe o outro pra ver. É estourado. Mas funcionou, né? Então é a peça. Sai uma coisinha. Não é a placa, é a peça. Aqui vai nas unhas. Vamos acercar isso aqui, minhas unhas não cortaram. E nem precisava de chão. Não é o tempo passa e a gente aprende. Eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passado. A cada coisa que dá no meu bem, é um caminho diferente. Tanta gente equivocada, faz mal, custa a palavra. Falam, falam, o tempo todo, mas não tem nada a dizer. Mas eu tenho um santo forte, é incrível. Minha sorte, agradeço todo o tempo ter encontrado você. Vem que o bom astral vai dominar algum tempo. Eu já briguei com a vida, mas eu vivo bem contado. Vem que o bom astral vai dominar. Vem que o bom astral vai dominar. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Se invas 날 Eu sou do rapSON Eu sou do rapSON Eu não tô passando lá mas ele vem impressionado com as coisas da�zeira então eu não vou Peter O que é isso? 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 O que é isso?